E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe, e vem cair no tirmanteio E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão E as bebês senta pro chefe, e vem cair no tirmanteio Aumenta o som que hoje, a barra é sem limite Tem birote de whisky, mas bota pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matela